Última hora, chegou agora pra gente Luan de Araújo Madeira, esse rapaz que você vê na foto, tinha 19 anos, tinha porque foi morto a tiros agora há pouco no local conhecido como Morro da Orelha, no Alto Paraíso, né? No bairro São Raimundo, em Governador Valadares. A polícia está no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil. Ainda não sabe a motivação do crime e quem tinha o interesse na morte desse rapaz de 19 anos. Amanhã, no Balanço Geral, 11h50, Nicomédias Felício e toda a turma do BG atualiza pra você a notícia da morte por assassinato desse rapaz de 19 anos, o Luan.